O Bicho Papão Aquela era uma noite estranha. Não havia sequer uma estrela no céu, nem mesmo um sinal da lua. Parecia que alguém havia roubado todas as luzes, deixando apenas a escuridão. Os Rodrigues moravam na última casa da rua Alameda, número 15. Janete e Ricardo moravam com seus dois filhos. Bruna era uma adolescente de 14 anos e Leonardo, um garoto de apenas 6. Eles se preparavam para dormir. Depois de passar no quarto da filha mais velha, o casal caminhou em direção ao quarto do filho. Chegando lá, encontraram o garoto sentado na cama com um olhar apreensivo. Está tudo bem? Perguntaram os pais. Estou com medo, mamãe. Acho que tem algo no meu quarto. Respondeu o filho, nervoso. Não tem nada aqui, filho. É apenas sua imaginação, bradou o pai, olhando em volta do quarto. Deixa a luz do abajur acesa, por favor. Leo, suplicou o menino. Está bem, disse a mãe. Ambos deram um beijo em seu filho e caminharam até o corredor, indo para o quarto. Leo estava tenso. Seu olhar percorria atentamente cada canto do cômodo. E às vezes, parecia que seus brinquedos se mexiam, mas ele dizia para si mesmo que nada era real. Pegou o cobertor e se cobriu, deixando apenas parte do seu rosto à mostra. Alguns minutos se passaram e o garoto viu a lâmpada do abajur piscar e piscar, até que se apagou de uma vez. O medo se apoderou sobre ele, tornando sua respiração ofegante e sua temperatura começou a subir, fazendo com que suas mãos ficassem úmidas. E bem ali, no canto do quarto escuro, perto da porta, ele pôde ver um par de olhos se observando. O garoto se cobriu para o inteiro e apenas em minha imaginação, em apenas minha imaginação, ele repetia a frase em sua mente. Logo tomou coragem e atirou o cobertor do rosto. Olhando para o mesmo lugar, mas não viu nada. Suspirou aliviado e finalmente conseguiu pegar no sono. As horas se passaram e um barulho despeçou o pequeno Leonardo. Ele relutou a abrir os olhos, pois tinha medo de encontrar alguém lhe observando. Então o garoto percebeu que não estava mais em sua cama, mas sim debaixo dela. Como vim parar aqui? Ele pensou. Mas antes de fazer algo, ele ouviu o som de uma respiração profunda. Vim da cima dele. Tem alguém na minha cama? Pensou. Leonardo tapou a boca com as mãos para abafar o som de um grito que ele deixou orar escapar. A cama se mexeu e um par de pés desceu dela. Eram sujos e escuros. A pele estava apodrecendo e o cheiro de azedo penetrou suas narinas. O garoto se encolheu cada vez mais, observando os pés caminharam de um lado para o outro no quarto. Vou morrer. Vou morrer. Pensou aflito. Sentindo as lágrimas molharem seu rosto, o par de pés parou e caminhou em direção a Leonardo. O garoto fechou os olhos esperando a morte, mas um barulho vindo do quarto ao lado fez a criatura parar. Leonardo voltou a abrir os olhos e viu os pés caminharem até a porta e saírem pelo corredor. O garoto permaneceu imóvel e pensou na sua irmã sozinha com a criatura. Tomou coragem e saiu debaixo da cama e foi em direção ao corredor. Caminhando lentamente, sentiu o chão gelado sob seus pés e o cheiro de podre que impregnava suas narinas. Leonardo seguiu para o quarto da irmã. Olhou pela brecha da porta e pôde ver a criatura parada de costas para ele, olhando fixo para Bruna. O monstro tinha seu corpo todo deformado, com feridas enormes, abertas e nas mãos havia garras afiadas. Andava para ver seu rosto, mas ele se aproximou cada vez mais de Bruna. Leonardo, sem querer, tocou na porta e a mesma fez um barulho. Faz na entidade se virar. O garoto saiu correndo desse espelho em direção ao quarto dos pais. Pai! Mãe! Pai! Mãe! Gritou. Tem alguém em casa? Disse ofegante, empurrando a porta com força. Não tem ninguém aqui, Léo, disse sua mãe. Eu viro atentamente. Cada detalhe da história maluca que o garoto contava. Até Bruna acordou com toda a gritaria, mas ninguém acreditou nas palavras do garoto. Nem mesmo a parte que o cheiro pôs e impregnava seu nariz. Ele jurava que tudo era real e se recusou a voltar para a cama. Pode dormir conosco hoje, mas amanhã vá para sua cama, está bem? Disse o pai. Leonardo concordou com a cabeça e logo todos voltaram a dormir. Por volta das três e meia da manhã, Leonardo acordou e não estava com seus pais, mas em seu quarto sozinho. Ele pôde sentir o mesmo cheiro e algo se movendo, respirando embaixo dele. O garoto se aproximou da beirada da cama, mas antes mesmo de conseguir olhar, algo lhe puxou para debaixo.